E aí rapaziada, tudo bem? Esse é o... Na Real Na Real, o canal onde eu vou começar a fazer vídeos diários contando sobre a minha vida Não especificamente carro, na verdade não tem nada a ver com carro, é minha vida Primeira coisa, tô ficando careca Ah lá, tô calvo Filha da puta, mano, eu tô calvo Porra, eu tenho 34 anos de idade Primeiro de ser que eu quero dar é o seguinte Eu limpo a sobrancelha Quem limpa a sobrancelha pra mim é a minha irmã Paula E o comunicado é o seguinte, galera A minha irmã, ela tá ganhando muito peso, tá engordando, ficando com uma barriga gigante Filha da puta Por que que tu tá ficando com essa barrigona? Ficando ali uma melancinha Essa garota tá grávida, cara Ela é engravidosa, isso quer dizer que eu vou ser tio, meu irmão Vou ser tio Moleque vai andar de carro turbo É menina Ah, vai ser a menina Qual é o nome? Vai andar de carro turbo do mesmo jeito A Alicia, que já tem um ovinho Não é nada, isso é comida pra caramba Mentira, realmente eu vou ser tio E essa notícia que eu queria dar pra vocês E eu tô muito feliz com isso de ser tio Você tá velhinho? Mentira Mentira porque você percebe que você está ficando velho Solteiro, nunca vai casar E se você tiver filho, o filho vai ser um cachorro chamado Rex Paula, eu tô procurando uma esposa pra mim Mas eu confesso que procurar tá sendo muito divertido Agora vai embora Agora mete o pé que eu vou contar um ensinamento pra eles Vamos meter o pé que a Alicia não pode escutar essas coisas Não Tchau, Paula Tchau O ensinamento que eu vou dar pra vocês é um ensinamento muito legal Que diz a respeito de um mestre e o seu aprendiz Acontece o seguinte O mestre virou pro aprendiz e falou Aprendiz, você sabe qual a diferença de uma mulher e uma pérola? Aí o aprendiz, não, não sei não, mestre Aprendiz, a pérola tem dois buraquinhos, entendeu? Dois buraquinhos E a mulher, a mulher só tem um buraquinho Aí o aprendiz ficou meio assim e falou Não, mestre Hum, tem mulher que tem dois buraquinhos, sim Aí o mestre vira e fala Não, aprendiz, isso não é uma mulher Isso é uma pérola Se ligou? Então vocês valorizem a mulher que tem dois buraquinhos Porque essas são uma pérola Esse foi um ensinamento que eu aprendi ontem E é muito, muito legal Então é um prazer voltar Agora que eu comprei um celular novo que dá pra filmar Desculpa, porque eu tô filmando ele em pé Então aqui do lado deve tá preto, tá horrível, né? Mas aí eu vou filmar Deitado da próxima vez Pra ficar legal o vídeo pra vocês Eu vou contar essas merdas, essas besteiras da minha vida E às vezes filmar um carrinho Valeu rapaziada, até a próxima Na real Péro, mulher, não esqueça